Canto Desculpa Ser tão pouco Original Uma porta Não é só Uma porta Não serve Apenas Para fechar É dor Quando vais Embora Alegria De te ver Entrar Se uma cama Não é só Uma cama Nem um espaço Para repousar É abrigo De gente que se ama Chegar A ti É chegar A um lar Percorro-te Devagarinho Encontro-te A meio Do caminho Desenho Desenho Na pele Dourada Com saliva Com suor De uma estrada Abraços De mãos abertas Um suspiro Um suspiro Nas línguas Incertas E num E num Antigo Ritual Não separo O bem Do mal Do mal Se uma cama Não é só Uma cama Nem um espaço Para repousar É abrigo É abrigo Que se ama Chegar A ti É chegar A um lar Que se ama Que se ama Canto Para aqueles Que sonham Até Que a dor Desapareça Canto Uma história Um final Desculpa Desculpa Ser tão Pouco Original Se uma cama Não é só Uma cama Nem um espaço Para repousar É abrigo De gente Que se ama Chegar A ti É chegar A um lar Hum 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 Obrigada.